Hoje o que você quer? Você quer burro mil médio? Tem embaixo na internet, PDF aí. O que você quer? Ah, quero Maria de Matos Priori. Tô falando de livrinho pra iniciante, tá? Tem PDF lá. Ah, tem outra coisa. Tem também. Tá muito fácil. Tá aí, tá na mão. Literalmente, literalmente na palma da mão. E aí, Ricardo, tá mais fácil hoje? Pelo amor de Deus, vocês estão de brincadeira. Vocês não sabem o que eu passei na vida. Olha, eu fui office boy. 14 anos de idade. Trabalhando no centro da cidade. O que que eu fazia? Fazia rápido o meu serviço. Ia pra onde? Casa Bevilacqua. Rua Direita, número 22. Cansei de ir lá. Pegava lá e ficava folhando partitura. Dois lugares que eu frequentava, tá? Segredo, tá? Ninguém conta pra ninguém, tá? Era a Casa Bevilacqua e a Galeria do Rock. Lá na São Paulo. Chegava na casa... É, pertinho. A Casa Bevilacqua desceu, tá na Galeria do Rock, tá ali. Então, era dos dois ambientes meus lá. Não gostava de fliperama, que na época era uma... Não gostava de fliperama. Não curtia essas coisas. Então... Tá entregando a idade, hein? É, tá entregando a idade. Não fala pra ninguém, não, que é 50, mas tá bom. E aí, o que acontecia? Chegava na Casa Bevilacqua, começava a folhear aquelas partituras. Só que tinha um problema gravíssimo comigo. Não tinha dinheiro. Ô, tristeza, né? É assim, aí... Criava aquela... Ah, mês que vem vou comprar essa partitura aqui. Ah, vou comprar essa daqui e tal. E trabalhava e tal. No mês seguinte ia lá e comprava aquela partitura. Ah, agora eu vou comprar tal coisa. Então, era assim. Era assim que a gente buscava conhecimento. Você já fez igual eu. Quero comprar aquela partitura, só tem uma. Aí você tá sem dinheiro, você pega e esconde ela lá na loja mesmo. Fazia isso. Uma parte que não tem nada a ver pra ninguém comprar. Fazia isso. No mês que vem você voltar e tá lá. Fazia isso. Fazia. Pegava por aí você. Porque ela tava tudo em ordem alfabética, né? Aí eu pegava aquela partitura. Eu botei dinheiro só no... Só no final da semana. Pegava ela. Catava aquela do A. Colocava aqui no meio dos... Do N que ninguém ia ver. E largava ela lá. Largava ela lá. Chegava no dia seguinte. Com o dinheiro, já sabia onde ela tava. Pá, pegava. A não ser que alguém fosse revisar o estoque e colocava no lugar. Mas aí eu ia lá. Ela tava lá. Normalmente tava lá. Fiz muito disso, pelo amor de Deus. E não tinha acesso a nada. Era tudo muito precário. O Monjo José falou. Eu me lembro... Tinha amigos meus que estudavam no Vila Lobos. Mas só que... Se eu falasse pro meu pai que... Estudava no Vila Lobos... Tá bom. Vai, você vai. Vai lá, assim. Não sei quando que você vai. Não tinha condição. Era tudo muito caro. Conservatório era muito caro. Né? Hoje... Hoje você faz isso aqui com clique. Literalmente, num clique. Você consegue um curso. Né? O conhecimento tá aí. Da internet, do celular. Ah!